Música Olá meu povo, bem-vindos ao meu canal, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda E se você é novo aqui, olá minha nome é a gente, seja muito bem-vindo E como vocês viram antes do vídeo, hoje eu estarei fazendo uma collab E a collab de hoje é com o Matheus, do canal Esquisitamente Esquisito O link pro canal dele vai estar na descrição E a collab de hoje, nós fizemos um desafio onde eu desenho e ele pinta Então, vai lá no canal dele e checa o vídeo onde ele pintou esse desenho que eu fiz nesse vídeo Eu não sei falar coisas, meu Deus Então, como vocês podem ver, o vídeo tá em pé Então, foi um acidente que aconteceu Eu sem querer gravei a tela do iPad com ele em pé Eu não sei porque eu não calculei na minha cabeça que o vídeo ia ficar em pé Literalmente, eu não tinha passado pela minha cabeça isso Até eu colocar no negócio de editar Eu fiquei tipo, hum, alguma coisa de errada não está certa, não é mesmo? E eu não queria deixar, tipo, o vídeo em pé Porque, sei lá, eu acho que fica estranho Então, eu decidi fazer isso Eu coloquei uma bonequinha de mim falando aqui Oi E o vídeo do lado Espero que, tipo, sabe, não fique irritante Eu não sei Foi... é o que eu tive que fazer, infelizmente Então, hum... O aplicativo que eu usei é MidBang E os pincéis que eu usei vai estar mostrando aí na tela E esse desenho demorou literalmente 45 minutos Pra fazer O que sim, foi um tempo nada a ver Pro desenho, tipo, pro desenho final Tipo, eu demorei 45 minutos pra fazer isso, gente Pelo amor de Deus Tipo, não falando que não leva 45 minutos pra fazer o negócio Mas eu fiquei pelo menos 30 minutos Tentando decidir como fazer a roupa E como fazer a posição do corpo Eu tive que cortar isso do vídeo, óbvio Mas eu tava até com vergonha de quanto tempo Eu fiquei tentando decidir a roupa e a posição do corpo Anyway Então, eu não sei como esse áudio está saindo pra vocês Se tiver saindo um pouco estranho, me desculpa É porque eu tive que editar no meu iPad E não no meu celular, onde eu normalmente edito Então, se o áudio estiver um pouco, sabe Nhe, perdão Realmente Então, vamos falar um pouco desse desenho Que não tem muito segredo Eu fiz, como eu mostrei O sketch com pencil Que é um dos pincéis que eu usei E se eu não me engano, eu usei Mapping Pen pra fazer o Lineart Eu não me lembro Eu realmente gostei desse desenho Eu gostei do resultado final Quando o Matheus pintar E eu ver como ele pintou Eu definitivamente vou tentar pintar eu mesma Mas, de novo, vai lá no canal dele Pra ver como ele decidiu pintar esse desenho Eu vou estar colocando o link na descrição Pra você ver se você quiser Então, vocês vão ver alterações no vídeo Porque como eu cortei Algumas partes eu deixei acelerado E algumas partes eu deixei, tipo Entre aspas, em tempo real Então, por exemplo, agora no momento Você vai estar vendo, tipo Na hora, tá ligado? Tipo, como eu estou fazendo O tempo na hora Mas não é tempo real Tipo, eu estou fazendo nesse momento É tempo real, tipo Eu não acelerei nem nada Mas daí tem algumas partes que eu acelerei Eu vou estar mostrando aí na tela Quando eu mudo Eu não sei Eu acho mais legal quando Tipo, agora eu acelerei Eu acho mais legal quando Eu deixo o tempo real Entre aspas Porque vocês conseguem ver, tipo A velocidade que eu vou Fazendo um sketch Ou fazendo um desenho Então, como eu falei Esse desenho levou 45 minutos Mas foram 45 minutos Desnecessários Eu ia falar unnecessary Desnecessários Eu acho que eu levaria Tipo, se eu tivesse me decidido Na hora Eu levaria, sei lá Uns 25 minutos Pra fazer o desenho todo Porque o que eu levo tempo mesmo É na pintura Eu sou bem rápida Fazendo sketch Linear te leva mais tempo Porque Eu sei lá Eu tenho que decidir As coisas que eu quero manter E as coisas que eu quero tirar Mas eu realmente demoro Pra fazer pintura Porque eu não sou boa em pintura Pelo menos não no digital E, sei lá Sei lá Eu ainda tô aprendendo, tá ligado? E, como eu falei Eu tava indecisa na roupa Então, o que eu basicamente queria Quando eu comecei a desenhar Era meio que um personagem Porque o Matheus pediu Pra desenhar um personagem Que, tipo Eu nunca desenhei antes Ou um personagem que, tipo Não existe Pra ele meio que Não ficar preso A cores específicas Então eu falei Ah, ok Então, o que eu tinha em mente Era um personagem, tipo Mó roqueiro Mó, sabe? Como essa cara De, sei lá Acabei com a vida E daí eu queria fazer Uma roupa, tipo Toda fofinha nele Tá ligado? Primeiro Não, mentira Primeiro o conceito era Desenhar um personagem roqueiro Period Daí eu ia fazer uma blusa Tipo, sei lá De rock Alguma coisa assim Mas depois eu falei Hum, isso tá meio chato Não é mesmo? Ele só tá ali parado Sendo roqueiro Eu não sei Eu não sei Que tava Daí a segunda O segundo pensamento Que veio à minha cabeça Era fazer Uma daquelas blusas Que tem, tipo Eu não sei o nome Mas é uma das blusas Que é, tipo De manga comprida Mas ela tem Ela é listada Não, tipo Eu não sei Eu vou estar mostrando Uma imagem na tela Pra você ver Era basicamente Esse tipo de blusa Que eu queria colocar nele Mas daí eu percebi Que eu sou burra E eu não sei Fazer esse tipo de blusa Daí eu falei Quer saber? Isso tá demorando demais E eu literalmente Coloquei psycho Porque eu tava tentando fazer Eu falei Caraca, isso parece um psycho Mas daí Não, eu apaguei Daí depois Eu tive o pensamento De fazer ele num vestido Tipo rosa e bonitinho Mas daí eu falei de novo Não, eu não quero Daí agora Que o último pensamento Foi fazer No que ficou no desenho final Que é basicamente Uma, tipo Um suéter Que eu coloquei uma florzinha Daí eu não sei Como o Matheus vai pintar Mas pelo menos Na minha cabeça Eu queria que fosse Tipo rosa Tipo eu queria que ele fosse Mó, sei lá Tipo tô enjoado da vida Tá ligado? E daí a roupa dele Seria tipo toda colorida Rosa e bonitinha Tipo ei Eu falo muito tipo Eu sei, desculpa Se você é novo aqui Eu faço isso Se acostume Se você for ficar Se você não for ficar Ótimo Não tem problema Então É Eu Eu totalmente esqueci Eu literalmente fiz ele Como um vampiro Eu só fui lembrar disso agora Meu Deus Então Ele é um vampiro Eu acho Pelo menos Eu acho que sim Eu não sei Eu não sei Nossa Eu literalmente desenhei um negócio E eu não sei É porque eu desenhei de cabeça Eu não sabia o que eu tava fazendo Eu só tava fazendo Então Ele é um vampiro Eu coloquei Umas orelhas pontudas E eu coloquei Uma mordida no pescoço Eu literalmente não sei o que falar aqui Vocês falam Yasmin Faz roteiro Não Sabe por quê? Porque eu gosto de chegar E falar coisas Aleatoriamente Meu cérebro funciona Quando está no aleatório Às vezes De vez em quando Na maioria das vezes E eu sei que o vídeo Tá quase acabando Mas eu só queria falar Isso antes de acabar Eu fiz uma Uma enquete não Mas tipo Eu perguntei no meu Stories do Instagram Que tipo de vídeo Vocês querem Então algumas pessoas Responderam E eu meio que colhi As que eu mais gostei E como eu Sei lá Quero que vocês Aqui pessoas do YouTube Que não tem Instagram Quero que você Quero que vocês Também Meio que votem Alguma coisa assim Eu vou falar agora E você coloca Qual você mais gosta E se você tiver alguma ideia nova Se sinta livre Para colocar também Então eu fiz uma listinha Literalmente Escrevi no meu bloco De notas no celular Então eu vou ler Então primeiro Como fazer rascunhos De rostos e afins Segundo Pintando um quadro Terceiro Vlog Como fazer layout Meus seguidores Escolheram meu desenho Que seria tipo Fazer um personagem Um desenho Baseado em enquete Mãos Expressões Roupas Refazendo desenhos antigos E desenhando Ossis de seguidores O que vocês acharam Da minha leitura mediana Então Se você tiver alguma ideia Definitivamente Coloca nos comentários Se eu gostar Eu vou adicionar Para essa lista E Eu vou estar trazendo Brevemente aqui Às vezes eu demoro Às vezes eu vou mais rápido Dependendo de Qual Eu estou afim de fazer Mas eu sempre tento anotar Todas as ideias Que vocês colocam Nos comentários Porque sei lá Talvez agora Eu não esteja afim De fazer Ou sei lá Não me parece uma boa ideia Mas daí depois Ah eu fico tipo Ah parece legal Tá ligado Tipo Ah isso pode funcionar Então Eu sempre tento anotar Mas saibam Que algumas delas Tipo Eu só não quero fazer mesmo Eu quero fazer uma coisa Que vocês gostam Mas eu também quero fazer Uma coisa que eu gosto Para nós dois Sair ganhando Tá ligado Então é O vídeo está quase acabando Espero que vocês tenham gostado E não foi um vídeo Comprido Eu sei Mas não se esqueça De ir no canal Do Matheus Para checar o vídeo Onde ele pintou E checar o canal dele também Vai dar uma ajuda para ele Vai dar um like Vai comentar Comenta lá Ah vim da Yasmin Uau Então Eu não sei É isso Está quase no final do vídeo Eu espero que vocês tenham gostado De novo do vídeo É Nhe O que eu ia falar Ah se vocês gostaram Desse tipo de De tipo De vídeo Eu não sei como explicar Tipo Se vocês gostaram Desse estilo Sabe Isso foi totalmente um acidente Que eu gravei sem querer em pé Mas se vocês gostaram Desse estilo Tipo Coloca a filmagem Em pé de um lado E uma bonequinha de mim Do outro Me falem Porque Sei lá Eu louco e gostei Eu Na moral Eu achei que ficou bem legal Mesmo que não foi intencional Então eu vou mostrar O resultado final No final do vídeo E é Se você gostou Deixa seu like Se você é novo Inscreve no canal Comenta aí embaixo O que vocês acharam Beijos Amo vocês Bye Tchau